Essa é a nova Sense Impulse para você utilizar na cidade. A Impulse Urbana, movida por motor elétrico de 350 watts, com limitação de velocidade assistida até 25 km por hora. Ela é equipada com 9 velocidades, câmbio Acera, sistema Shimano de transmissão de marchas, freios hidráulicos, é um novo destaque dessa bicicleta, a disco, disco de 180 mm na dianteira e 160 mm na traseira. Tudo isso equipado num quadro de alumínio hidroformado, com uma bateria embutida, que vai levar você a novos desafios na cidade. O primeiro procedimento para se utilizar a bicicleta elétrica é você carregar a bateria. Na sua Impulse elétrica, acompanha um carregador original e somente este deve ser utilizado para carregar a bateria, seja na bicicleta ou fora dela. Vou ensinar vocês agora como fazer cada um desse procedimento. O primeiro procedimento para se utilizar uma bicicleta elétrica é carregar a sua bateria por completo. Eu vou ensinar agora como utilizar o carregador original, que acompanha a Impulse e Urban. Só utilize ele. Ele é um carregador de 42 volts e 2 amperes, específico para essa bateria e para essa motorização. Você pode carregar na bicicleta ou vamos aprender também como retirá-la e carregar na tomada dentro de casa ou em qualquer outro lugar de sua preferência. Para carregar a bateria no quadro da bicicleta, localize a tampa do plugue da tomada, que fica aqui na parte frontal, do lado esquerdo, e conecte o carregador. Em seguida, conecte o carregador na tomada, tanto 220 como 110. Enquanto estiver carregando, a luz do carregador se mantém na cor vermelha. Assim que terminar a carga, ela muda para a cor laranja, o que deve durar no máximo 4 horas. O procedimento inicial para se remover a bateria da Impulse é liberar a trava de segurança da bateria. Aperte a parte superior da bateria e deslize o botão da trava para cima, liberando a trava de segurança. Para sua maior comodidade, pode-se retirar a bateria da bicicleta e levar para qualquer lugar carregar. Esse processo é muito simples. Com a chave original que acompanha a bicicleta, insira na fechadura, na parte frontal, lado direito, gire a chave, a bateria cai só meio estágio, você retira ela e pronto. Pode ser carregada em qualquer tomada. Da mesma maneira que no quadro, a própria bateria possui o plug para se colocar o carregador. Conecte aqui na parte traseira e insira na tomada da mesma maneira. A parte superior da bateria possui um LED com as indicações de cor. Cor azul, a carga está praticamente completa. Verde, intermediária. E vermelha, que você já precisa carregar. Após a carga completa, é só montar a bateria na bicicleta de maneira bem simples. Primeiro, entordruza a parte de baixo, encaixando, e posteriormente a de cima. Só apertando com a mão, já travou. Não é necessário o uso da chave para fechar. Após a inserção total da bateria, pressione a parte superior e desça a trava de segurança no lado do cadeado fechado para total fixação da bateria na bicicleta. A bicicleta Impulse Urban é muito versátil. Você pode utilizá-la somente com o auxílio das marchas mecânicas ou acionar o motor para te impulsionar mais ainda. Para ligar o motor, aperte o botão central do controlador de comando. Pressione o botão por mais de 2 segundos para ligar. Assim que iniciado, o sistema já está na potência 1. Para aumentar, aperte a tecla mais. Teremos 5 níveis de potência do motor. E para reduzir, aperte a tecla menos. Inclusive, quando estiver 0, não há nenhum acionamento do motor. A Impulse Urban possui diversas funções no seu display. Para alterná-las, aperte o mesmo botão liga-desliga brevemente. A primeira função é a distância. O odômetro é a quilometragem total. Também marca o tempo da quilometragem. Velocidade máxima e velocidade média. O display possui uma indicação de velocidade. E o motor funciona até 25 km por hora. Para zerar as funções do visor, aperte os dois botões, as teclas mais e menos, simultaneamente. Durante a pedalada, você pode analisar o nível da bateria no indicador que há no display. Tenha em conta que ela pedala entre 40 km aproximadamente por carga da bateria. A Impulse Urban possui uma grande comodidade, que é o carregamento de portas USB através do display. Há uma vedação aqui abaixo, remova e insira o cabo USB. Essa é a nova Impulse Urban que você pode utilizar para ir ao trabalho, para ir fazer suas compras ou até mesmo dar aquele passeio gostoso do jeito que você gosta. A Impulse Urban possui um recurso chamado Walk Assist. Ele te ajuda a empurrar a bicicleta nas subidas mais difíceis. Para isso, pressione a tecla menos para baixo apertada.